Bom dia, aqui quem fala é o Ney de Sala. Nesta semana, tive o prazer de entregar mais um para esta nossa cidade. Vem contar comigo. Boa, vem aqui escolher seu certificado. De boa sorte, Maticó. Eu sou o Marcin da Feira, o pé quente de Abricambi Região. Esta semana, foi mais um Contemplado comigo. 72 títulos de entrega. Você que não adquiriu sua cartela e ainda vem adquirir, você pode ser o próximo Contemplado. Eu sou o Elvin Sidi Mutum, trabalho aqui na Praça Central. Vendi mais três cartelas premiadas esta semana, no total de 78 cartelas premiadas. E venha comprar comigo, gente. Sou a Félio, vendedora do Supervalho. Saímos com o Contemplado do Rio desta semana. Venham garantir o seu. Aqui é pé quente. Aí, pessoal, aqui é o Calixinho. Já deu dois prêmios por semutil. Vem comprar comigo. Você tem chance de ganhar. Eu vou na casa de vocês com o meu frango, que abre. Mais um prêmio para o Fabril. É o séptimo prêmio. Seis prêmios. Seis prêmios de mil e um carro de 53. Agora o oitavo prêmio vem semana que vem. Eu sou o Rony Bonho, vendedor do Supervalho aqui de Fora Norte do Ciciano. Fico na Redondeza do Calarim de Baixo, Recife do Norte, Amorado do Vale e Santo Terezinha 2. Vem comprar comigo. Já é o novo prêmio que eu vendo do Supervalho.